Desenvolvido pela AREC e publicado pela Devolver originalmente para Nintendo Switch e PC no dia 28 de março de 2024, e chegando agora para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S e X, no dia 6 de agosto de 2024, temos Pepper Grinder, um jogo de plataforma 2D com uma premissa de um movimento bem diferenciada. Mas será que está valendo a pena? Eu sou o Mugi Gust e vem comigo descobrir em mais um Review Expresso. Diferente do costume do canal, eu não vou começar pela história, porque nesse jogo ela é praticamente inexistente. É quase como o jogo clássico do Mario, onde o seu objetivo é simples, pegar tesouros e enfrentar chefes e inimigos. Então vou comentar direto pela gameplay, que é o grande foco do jogo. Pepper Grinder, em suma, é um jogo de plataforma 2D, side-scroller, assim como jogos como Mario, Sonic e afins. Porém, o grande diferencial dele é que o seu personagem tem uma broca e boa parte do movimento está relacionado a ela. Com a sua broca, você pode cavar através de terrenos propícios e eliminar inimigos, mas a broca é muito potente. Se você começar a cavar para dentro do terreno, você só vai conseguir parar quando sair. Isso significa que momento é muito importante nesse jogo. Você vai ter que fazer saltos e manobrar através de obstáculos dentro da terra sem poder parar o personagem, tendo que tomar decisões rápidas e precisas para conseguir avançar e encontrar todos os segredos. As fases costumam ter algumas moedas especiais coletáveis que você pode usar para comprar páginas de adesivos e opções de personalização para o cabelo e a capa da sua personagem. Por ser bem frenético, cada fase também tem um desafio de tempo que você pode tentar para ganhar adesivos especiais para a sua coleção. Algumas das fases tem desafios de tempos bem desafiadores. No meu caso, teve algumas que eu consegui o melhor ranking por milésimos de segundos. Normalmente, eu não gosto muito de desafios de tempo, mas a mecânica desse jogo é tão gostosinha que eu acabei encarando vários deles pelas fases e chefes. Com os adesivos que você ganha, você pode customizar páginas inspiradas em fases diferentes do jogo, colando adesivos de personagens e itens e fazendo sua própria arte, aplicando filtros e coisas do gênero. Eu não vi muita utilidade além de personalização, não é muito a minha praia, mas se você gosta, tem bastante para colecionar. Na parte técnica, o jogo está excelente. Ele tem um visual pixel art muito bonito, com cenários bem animados e inimigos também muito bem animados. A direção de arte está excelente e performa muito bem. Em conclusão, se você é como eu e gosta de um bom jogo de plataforma, pode pegar o Pepegrinder sem medo. Ele é bem divertido e diferente dos jogos convencionais do gênero com sua mecânica. Lembrando que ele também está disponível em português brasileiro. O único detalhe que pode te incomodar é que ele foi bem curto, durando ali por volta de suas 3 horinhas. Isso porque eu estava pegando todos os coletáveis. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você for um dos usuários do YouTube que consegue hypar vídeos, hype o nosso ajuda a gente demais a aumentar o nosso alcance sem te dar trabalho nenhum. Se for comprar algo na Amazon ou na Nuvem, usa os nossos links na descrição. Não aumenta em nada o preço para você e ajuda a gente demais. E por último, considere se tornar um membro apoiador do canal. Por 5 reais mensais, você recebe acesso antecipado a vídeos, acesso ao nosso grupo exclusivo para membros no Telegram e ajuda demais a gente a continuar o nosso trabalho aqui no canal. É isso pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!